Chocolates da marca Kinder Ovo contaminados? Vamos ver no vídeo a seguir. Olá a todos pessoal, vamos para mais um vídeo. Desde já eu peço para vocês estarem compartilhando, se inscrevendo, deixando comentário. Ajude a divulgar esse canal. O meu canal chama-se Canal de Paulo. É um prazer, eu sou o Paulo, que faço conteúdos para esse canal. Pessoal, estamos vendo por aí que aqui no Brasil está sendo proibido a venda de chocolates da marca Kinder. A Anvisa resolveu proibir a venda desses chocolates. Mas nós não temos que nos preocupar pessoal, sabe por quê? Porque na Bélgica, onde tem saído esses chocolates contaminados por essa bactéria chamada Salmonella, o Brasil não comercializam deles, não compram deles, não importam deles, não vêm pro Brasil. Países que comercializam chocolates vindos da Bélgica, sim, devem se preocupar. Mas não o Brasil. A Anvisa resolveu por segurança estar proibindo aqui no Brasil também. Ok? Nós vamos estar vendo aí no site aí de confiança isso que eu estou falando. E a Rua Notícias. Anvisa suspende venda de Kinder Ovo fabricado na Bélgica. Chocolates da marca Kinder estão proibidos de serem comercializados, distribuídos, importados e usados no Brasil a partir desta quinta-feira, dia 14, a partir de uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa. A determinação vale para lotes fabricados pela unidade da Ferreiro na Bélgica. A proibição pela Anvisa veio após o Ministério da Justiça notificar a fabricante por suspeita de contaminação dos produtos pela bactéria Salmonella na Europa. O Brasil não está... Presta atenção, pessoal. O Brasil não está entre os países que receberam os chocolates. Os itens vendidos no país vêm das fábricas da América do Sul. Segundo a Anvisa, a medida foi tomada por prudência e para evitar que itens contaminados sejam trazidos ao país por pessoas físicas ou importadoras. A Ferreiro Brasil afirmou ao Portal G1 que recebeu a notificação da Secretaria de Defesa do Consumador ligada ao Ministério da Justiça nesta quarta-feira, dia 13. A empresa afirma que está em contato com autoridades brasileiras. De acordo com a empresa, o recolhimento de itens em outros países refere-se apenas a produtos das linhas Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Max 100g e Kinder Chocobons fabricados em Arlon, Bélgica. Estes produtos não são vendidos pela Ferreiro no Brasil. Portanto, não há que se falar em retirada desses itens do país, afirmou a Ferreiro em nota. Relembre o caso. A empresa de produtos alimentícios Ferreiro precisou mandar recolher de lotes de Kinder ovos por suspeita de que eles estariam ligados a um surto de salmonella no Reino Unido. Ao menos 57 pessoas contraíram a doença. No total, 3 quartos eram crianças de até 5 anos de idade. A Food Standard Agência confirmou que a recolha foi feita por conta dos casos de salmonella, segundo o jornal local Mirror, para reduzir o risco de futuras doenças. Consumidores não devem comer os produtos listados no alerta de recolha, e eles, ou seus países, ou guardiões devem seguir as instruções de riscos, disse a agência. Os produtos afetados são ovos de 20 gramas ou pacote de 3 ovos com validade de até 11 de junho de 2022 e 7 de outubro de 2022. Então, conforme vocês viram aí, pessoal, né? Esses chocolates que estão contaminados com a bactéria chamada salmonella, isso está acontecendo lá na Bélgica, então a própria Bélgica, e países que importam a Bélgica esses chocolates, sim, que devem se preocupar em não comer, né? E não consumir esses chocolates. Não o Brasil, porque o Brasil não importa os chocolates da marca Kinder da Bélgica. Ela importa de países aqui mesmo da América Latina. Só que a Anvisa, por precaução, resolveu também proibir aqui no Brasil. É uma segurança a mais, ok? E a gente vê isso acontecendo lá na Bélgica e acaba prejudicando muito, né? A fábrica lá, as empresas lá, os supermercados, as lojas de chocolate lá na Bélgica acabam se prejudicando. Porque bem na véspera aí, bem próximo da Páscoa, acaba sendo proibido comercializar, comer, consumir chocolates da marca Kinder, né? Então, ela traz um grande prejuízo para a marca Kinder, tanto lá dentro da Bélgica quanto para países, né? Que importam da Bélgica esses chocolates, né? Então, conforme eu falei, o Brasil não importa da Bélgica os chocolates da marca Kinder. O Brasil importa aqui da América Latina. Mas a Anvisa, por segurança, resolveu também estar proibindo a venda e o consumo desses produtos, ok? Pessoal, forte abraço, valeu por mais um vídeo. Compartilhem, comentem, se inscrevam em nosso canal, ok?